Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é isso o amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí Nosso amigo Trane Mimí lá, Mimí da carreta, vai embarcar aqui a FH200, a vovozona aí pra gente fazer um serviço na New Pet Mas primeiro de tudo, dá aquele likezinho lá, gostando do vídeo, se inscreva no canal, entendeu? Podendo ajudar aí, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, valeu galera? Aí eu venho mais uma vez, mais um vídeo né, nesse vídeo aí eu vou mostrar a retirada de um muro que caiu lá nessa New Pet Por causa dessas chuvas aqui no Rio de Janeiro né, aí eu vou embarcar agora a máquina aqui, na carreta do Mimí Valeu galera? Chegaram na obra lá, eu mostro pra vocês mais uma parte do vídeo lá Como que vai ser o serviço, valeu? Daqui a pouquinho eu volto, um abraço aí Fala aí galera, voltando aí, chegamos aqui na New Pet, onde que eu fui fazer o pedaço do muro aqui né, preparei Olha aqui como que tá cheio de mato com essa chuvada danada né Tudo cheio de mato filho, eu vou ter que passar nesse mato todinho aqui, lá embaixo Lá embaixo mesmo tem um muro que caiu, entendeu? Eu vou ter que passar nesse mato aqui, valeu galera? Aí daqui a pouquinho com o vídeo aí, eu desembarcando aí a máquina aí, entendeu? Aí eu mostro pra vocês mais sequências aí do serviço aí Daqui a pouquinho eu tô de volta galera, um abraço aí Fala aí galera, dando em continuação ao vídeo aí Eu desci, desembarquei lá embaixo ó, vou puxar o zoom aqui pra vocês verem Lá perto daquela estrutura lá, desembarquei e vim andando, fazendo caminho aqui no meio desse mato aqui ó Pra poder chegar nesse muro que caiu, conforme as chuvas que teve aqui né Esses dias aí caiu, o muro não suportou né Aí caiu esse muro aqui, mais ou menos uns 80 metros de muro aí Aí eu vou fazer essa limpeza aqui, na beira desse muro tombado Fazer a limpeza aqui e fazer a limpeza do lado de lá Tirar essas árvores tudo da beirada aqui Pra depois poder cavar umas sapatas Aí conforme o desenvolvimento de serviço, a retirada desse material aqui né Mostrar pra vocês aqui também Que eu já fiz a retirada do outro lado aqui Acelerei mais a máquina aqui Deixa eu ver pra vocês, eu tô fazendo a limpeza aqui ó Aqui Aqui é onde que vai ser a maceira Pra o rapaz fazer a massa aqui, entendeu Vou botar o caminhão de material aqui, pedra e areia Pra poder fazer um muro, aqui já é um muro novo, um pedaço ó Só que foi até ali só Dali pra lá o muro caiu, que era um muro velho Valeu? Aí daqui a pouco eu volto dando continuidade aí, continuação ao vídeo Valeu galera? Daqui a pouco eu volto Valeu galera, voltando com o vídeo aí Mostrando pra vocês né Eu comecei a tirar o muro ó Limpei aqui, os rapazes já colocaram aqui um ferro aqui marcando onde vai ser as sapatas Mas o terreno do lado aí tá muito encharcado Entendeu? Aí lá na frente eu fiz o acesso né Pra onde vai ficar, vai ter o local de De areia e pedra lá na frente Depois eu mostro pra vocês E eu já limpei quase aqui todo Entendeu? Estranho ó Daqui pra lá tem mais ou menos uns 25 metros faltando aqui Entendeu? Aí eu preciso arrancar essa estrutura aqui do muro Com as sapatas E os alicerces que tá até lá na frente Valeu galera? Eu terminando isso aqui Eu mostro pra vocês Valeu? Um abraço aí Daqui a pouco eu vou... Fala aí galera Voltando com o vídeo aí ó Mostrando pra vocês Eu fiz a retirada total do muro Com sapatas, entendeu? Arranquei tudinho Só que o terreno tava muito alagado Vou mostrar pra vocês Deixa eu acelerar mais a vovozona Senão ela morre Calma aí O terreno tava tão alagado Tão alagado Que quando eu tirei o muro aqui A água desceu direto Muita água Muito Entendeu? Aqui deve ter mais de meio metro de água embaixo aí ó E o terreno tava muito encharcado ó Aí nesses matos aí ó Tá cheio de água Valeu galera? Aí agora eu devo fazer as sapatas Devo fazer as sapatas Mas daqui a pouco eu volto aí Com essa continuação aí Ou o término do vídeo Valeu galera? Um abraço aí Daqui a pouco eu volto Valeu galera? Beleza? Venho finalizar o vídeo aí Entendeu? As sapatas eu não pude fazer hoje Porque não deu tempo Valeu? Eu fiz o caminho Limpei Tirei o muro velho Entendeu? Peguei do lado de cá Visão limpeza também aqui Por trás do muro né? A vovózona tá Estacionada aqui no caminho Entendeu? Deixei certinho aqui Aqui eu tirei porque Aqui pode ser Eu puxar Vai abalar o muro Entendeu? O novo que tem aqui Essa parte aqui eu deixei limpa Caminho lá Onde que eles estão indo lá Valeu galera? Vocês gostaram do vídeo aí? Daquele likezinho Daquele joinha Vocês podendo se inscrever no canal Pô, não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Que é muito importante Valeu galera? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tchau